Olá, a gente é o Coletivo Maravilhista, eu sou a Carol, eu sou a Andréa, eu sou o Bruno e a gente atua com a educação ambiental através da rede do Pre-Shows Plastic, uma das máquinas de reciclagem do plástico. Estamos aqui hoje para apoiar o Movimento Nacional de Cacatadores dentro da campanha Plástico Precioso, Reciclagem Popular contra a Poluição na Pandemia para a construção das máquinas do Pre-Shows Plastic. O primeiro estágio do processo, que é a trituradora. Da trituradora nós passamos para as outras duas máquinas, que é a injetora, que ela faz objetos em base de moldes. E temos a terceira máquina, que é a extrusora, que é para fabricação de filamento plástico. como esses objetos. Podemos fazer também moldes de volumes altos, como o tijolo. E a gente está aqui apoiando os catadores, que são responsáveis por 90% da reciclagem no país. E a ideia é que eles possam serem, para além de uma cooperativa de triagem, também serem uma cooperativa de transformação do plástico.